E o Balcão de Empregos, em Itajaí, também está oferecendo mais de 550 vagas temporárias. Juliana Senne, quais estão disponíveis? Então, Lucas, uma ótima oportunidade aqui em Itajaí, o Balcão de Empregos está oferecendo 559 vagas temporárias para mais de 20 setores nos bairros diversos aqui do município, especialmente também para a Rua Estilo Luz, essa que a gente está mostrando agora, que é o principal ponto comercial da cidade. As lojas abrem daqui a pouquinho, entre 8h30 e 9h. Mas é importante dizer que, para consultar essas vagas, já é possível no site empregos.itajaí.sc.gov.br. E é importante destacar também que amanhã e quinta-feira, da 1h da tarde às 5h da tarde, o Balcão de Empregos vai realizar um multidão de entrevistas para a contratação de pessoas para atuar na limpeza da Praia Central de Balneário Camboriú logo depois da virada de ano. Ao todo daí, para esse serviço específico, há 300 vagas disponíveis para a função. Ou seja, provavelmente quem está precisando de emprego já vai ser contratado amanhã mesmo durante a entrevista de trabalho, de emprego. Os interessados devem comparecer nos dias do mutirão, ou seja, amanhã e também na quinta, com os documentos pessoais. Além das vagas para a Réveillon, o Balcão de Empregos conta com opções temporárias para ajudante de estoque, ajudante de motorista, auxiliar de cozinha, auxiliar de operações, auxiliar de produção, gerente de loja, operador de caixa principalmente e outras vagas principalmente para abastecer o comércio, que agora vai ficar aquecido com a temporada. Além das oportunidades temporárias, também há no Balcão quase 2 mil vagas de trabalho em diversas regiões. Aí são vagas fixas, não só para a temporada de verão. A gente lembra que o Balcão de Empregos está localizado na rua Manuel Vieira Garção, número 120, no térreo do edifício Zentauer, aqui no centro de Itajaí. É só passar um pouquinho aqui pela Estilo Luz e logo já vai encontrar o Balcão de Empregos que fica bem nessa região central. Então, vagas temporárias e de contratação imediata, principalmente para a limpeza da praia de Balneário Camboriú. Volto com vocês.